O PT não só defende mais a participação feminina na política, como promove isso na prática. Somos o único partido que divide igualmente os cargos de direção entre mulheres e homens. O próprio partido é presidido por uma mulher. Isso também se reflete nas urnas. O PT tem a maior bancada feminina no Congresso, além de uma governadora e duas senadoras. Porque somente com mais políticas para as mulheres, teremos mais mulheres na política. PT. Defende o Brasil. Defende você. Travessia. Oferecimento CAOA, o maior conglomerado automotivo da América Latina. No capítulo anterior. Mas varreram geral? Varreram geral? Geral e nada. É agora nada. Solicita as câmeras da rua também. Ela estava com a gente, ela desceu com a gente. Ninguém evapora assim. Aí! Como foi? Como foi? A batida no carro deu certo. Você é maluco? Ei! É maluco o carro aqui na tua frente? Eles desceram no impulso. Quem sebeu? Aí foi só fazer o combinado. Pegar o primeiro que desce, senão não ia dar tempo. A fumaça ia descer. Muito bem, delegado Inô. Agora a gente começa a conversar. Eles pegaram ela. Eles pegaram ela. Mandaram um link aqui. Um link? Link? Espelha na TV. Não. Em 10 segundos. Fique com o capítulo de hoje. Tiggo 8 Pro Plugin Híbrido. O mais tecnológico do Brasil. E o mais econômico do país. Segundo o Inmetro. Tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.